A Índia ultrapassou esta segunda-feira as 300 mil mortos por coronavírus, por entre surto devastador de novas infecções. De acordo com a Universidade de Johns Hopkins, a Índia tem atualmente mais de 26,7 milhões de casos. Suíça, mais de 115 mil trabalhadores de saúde e cuidadores de saúde morreram de Covid a nível mundial e muitos outros morrerão, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus. A Holanda, procurador de Tribunal Penal Internacional, iniciou audiência de provas contra o alegado líder de milícia, acusada de atrocidades em Darfur, no conflito do Sudão, em 2003-2004. Irã e a Agência de Controlo Nuclear da ONU concordam prolongar por um mês acordo sob câmaras de vigilância nas instalações atómicas de Irã, dando mais tempo para as negociações para salvar o acordo nuclear com potências mundiais. A Bielorrusia, autoridades dizem que o avião ficou retido no país domingo devido à ameaça de bomba a bordo após o avião ter sido desviado no espaço aéreo bielorrusco, a destacada figura da oposição a bordo, Raman Prachashevich. Legenda por Sônia Ruberti